Gatas de Moçambique vs Gatas de Brasil Vamos ver nas votações nos comentários quem vai ganhar Temos do lado Moçambique e do outro Brasil Vamos tomar em conta apenas a beleza natural Beleza natural quer dizer nada de seios de silicone, nada de plásticas do laboratório Estamos a falar da beleza de nascença e o make-up O make-up também faz parte de uma beleza natural Então comentem aí quem são as gatas mais lindas entre Brasil e Moçambique Veja aí nos comentários